Iluminados, que tal uma peça bem diferente, bem ousada, com acrílico, moderna? Sabe onde vocês vão achar? Na Vivendi, stand B10. Vamos para o próximo em sorte que eu vou mostrar a peça, a dica do embaixador da Expolux. Olha que bacana essa peça, é uma chapa de acrílico grossa, que ela tem um tratamento aqui, tipo uma rugosidade que a luz acontece nela. Isso aqui compõe um pendente, tem maior também. A Vivendi está lotada de coisa bonita, estou aqui, lançamentos, vamos ver, 2022. Tem aqui na feira, as fotos são pequenininhas, mas tem muita coisa legal. Iluminados, essa peça eu adoro. Essa daqui é toda com, tipo, partículas de ouro, folhinhas de ouro aqui dentro do vidro. Ah, essa é muito chique. Nós vamos ver grande essas peças. E aí Legenda Adriana Zanotto